Maná, maná! Maná, maná! Maná, maná! Maná, maná! Bom pessoal, o Carnaval de Oliveira começa essa semana e eu venho aqui trazer algumas dicas de coisas que vocês não devem fazer no Carnaval de Oliveira. Eu não sei se vocês sabem, a palavra Carnaval, ela vem do latim. A mistura de Carna com Val. Brincadeira, na verdade, a mistura de Carna que significa cheiro e Val que significa de mijo. Porque é verdade, as pessoas ficam mijando ali perto da Caixa Econômica Federal e ficam um cheiro horroroso naquela praça. Porque se tem a porra do banheiro, por que não mija no banheiro, gente? O banheiro é sujo? É. O pessoal caga na parede do banheiro? Caga. Também não sei como, mas cagam. Mas é ali que é pra mijar, pô. Ah não, porque eu sou rico nojento, eu sou rico nojento, eu só fico ali na rua direito, eu não vou em banheiro público, eu sou rico nojento. Aí eu nego rico nojento mija, mija na porra da Caixa, pô. Vai mijar, mija no banheiro, gente. E outra coisa que eu acho legal também em Carnaval é a questão do preservativo. Eles estimulam as pessoas a usarem mais preservativos. Eu acho isso importante porque eu tenho amigos que gostam de transar sem preservativo. Não comigo, claro, eu não transo com os meus amigos, mas com as pessoas que eles se relacionam. Mas tem que tomar um certo cuidado com isso também, porque quando o Corinthians foi campeão do mundo, eu comprei um preservativo do Corinthians, porque estava na moda o preservativo de time. Depois que eu acabei de transar, que eu fui olhar, tinha sumido a minha bola esquerda. Então tem que tomar um cuidado com isso daí também. E bom, nesse vídeo aqui vai algumas dicas de coisas que vocês não devem fazer no Carnaval. Cantadas que vocês não devem utilizar. Então é isso aí. Fica aí com o vídeo e valeu. Oi, tudo bom? Qual o seu nome? É Jane. Jane. Ah, Jane. Jane, muito prazer, meu nome é Roberto e eu trabalho na Kronberg. Nunca fale que você trabalha na Kronberg. A chance de você pegar a pessoa falando que trabalha na Kronberg, ela cai em 80%. Ninguém pega quem trabalha na Kronberg. Jane, eu vou ser curto e rápido com você. Eu não sou coqueiro abraçado, Jane. Mas eu tô afim de cair de pau em cima de você. Jane! Eu não sou coqueiro abraçado. Mas eu tô afim de cair de pau em cima de você. É melhor você não usar essa cantada do coqueiro abraçado. Fazer um elogio, Jane, porque você é uma pessoa muito bonita. Jane, você não é a sorveteria do seu João? Mas que delícia! Jane, você não é bloco de carnaval. Mas fica comigo, pelo amor de Deus! Muito ruim essa cantada. Oh, Jane, seu pai quando te fez tava com o caps look ligado. Isso é um tesão! Bom, pessoal, então ficam aí as dicas. Eu espero que vocês usem delas ou não. Não usem as cantadas, porque as cantadas são muito ruins. E se você quer pegar uma pessoa, seja original, entendeu? Oh, pai!